Mensagem para um dia melhor Lé tempos atrás, tempos atrás em um distante e pequeno vilarejo havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos Um pequeno e feliz gatinho soube desse lugar e decidiu visitar E lá chegando saltitou feliz escada acima até a entrada da casa Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e para sua surpresa deparou-se com outros mil pequenos e felizes gatinhos Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com mil enormes sorrisos Quando saiu da casa pensou, mas que lugar maravilhoso Voltarei sempre, um montão de vezes E nesse mesmo vilarejo, um outro pequeno gatinho que não era tão feliz assim quanto o primeiro, decidiu visitar a casa Escalou lentamente as escadas Olhou enfesado através daquela porta E quando viu mil olhares hostis de gatos que lhe olhavam fixamente Rosnou e mostrou os dentes E ficou horrorizado ao ver mil gatos rosnando e mostrando os dentes para ele também Quando saiu, ele pensou Mas que lugar horrível! Nunca mais voltarei aqui! Essa breve, essa pequena mensagem de hoje Dessa lenda chinesa Traz para a gente um motivo para pensar nesse detalhe Sobre a casa dos mil espelhos Todos os rostos do mundo são espelhos Que tipo de reflexos você vê nos rostos das pessoas que você encontra? E que tipo de reflexo você quer que essas pessoas vejam em você? A vida nos ensina Que as pessoas são amigáveis Se eu sou amigável Que as pessoas são tristes Se eu sou triste Que todos me querem Se eu os quero também Que todos são ruins Se eu os odeio Que há rostos sorridentes Felizes Se eu lhes ofereço também um sorriso Que há faces amargas Se eu sou amargo Que o mundo está feliz Se eu estou feliz A vida é como um espelho Se você sorri para o espelho Ele sorri de volta para você Simples assim A atitude que eu tomo perante a vida É a mesma que a vida vai tomar perante mim Experimente Dê um sorriso Solte esse reflexo maravilhoso E tenha certeza Você receberá Muitos outros sorrisos Muito bom dia para você Não esqueça A vida é como um espelho E depende só de você Para o melhor reflexo A vida é como um espelho A vida é como um espelho E 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 a vida é como um espelho